Música Olha aqui guys, esse é o post do Coach Seal que todos vocês estão falando, deixa eu ver É, acho que é esse daqui Dá aquela traduzidinha né Tudo o que vou dizer é, há 99% de chance de eu ir para o Brasil Sim, assumirei um grande risco em minha carreira e sim Estou aceitando um corte salarial de 350 a 500 mil BRL ano para um projeto de longo prazo Eita seu, aí fica difícil acreditar meu dog Aí fica difícil acreditar Ou ele usou o K9 pelo rabo Ou ele usou o famoso Cufé né Mano, pelo Fiofó Pera, ele tá me passando a mensagem que ele pode ser coach do EU, do NA, da Coreia Mas ele vai vir para o Brasil sacrificando 350 a 500 mil reais por ano para um projeto a longo prazo no Brasil E aí eu tenho um, novamente vou refazer, vou refazer a pergunta Sacrificando 350 a 500 mil reais 350 a 500 mil reais no ano para um projeto a longo prazo no Brasil em solos brasileiros Mano, pera, vamos desenvolver isso daqui A nossa região ela é minor, certo? A nossa região ela é minor O que significa que quando um importe ele vem para cá Geralmente ele não quer investir mais na carreira dele Ele quer aposentar Porque a nossa região é minor, entendeu? Quando uma pessoa que ela é verdadeiramente boa e ela tem nível internacional Ela vai para uma região minor É para farmar dinheiro E geralmente quando ela vai para a região minor Ela dificilmente vai ter espaço em outros times mais Pá Tá ligado? Pá Então Não sei Eu de verdade não sei o que ele quer dizer Assim Informações que eu não tenho Informações que eu não tenho Eu acho que Laude e Pen não tem interesse nele Red contratou o Nelson no último split Sobra os outros times Aí ele vai vir para o Brasil para não ser numa Pen, numa Laude Revolta perguntou no chat Nelson fica na Red? Mano, assim Informações que eu não tenho Que eu porque eu não tenho de verdade Acho que sim Por que que o Nelson sairia? Ele entrou nesse split Todos os jogadores falavam bem dele publicamente Não acho que o problema tenha sido ele, né? Pelo que a Red enfrentou Tá ligado? Eu acho que os problemas que a Red enfrentavam Era que ele já saiu Calma assim, ele já saiu? Já foi dito que ele não fica? Dito por quem? Pelo Choutana? Não Como assim ele já saiu? Eu não tô na DC Gonçalves Pera aí Foi dito pelo Choutana? Luiz Choutana? Quem que apurou isso daí? Não, isso não é a DC não Quem que apurou isso daí? Quem que apurou? Quem que fez a apuração? Beto Carreiro morreu? Não sabia disso não Não é certeza ainda Está sendo visto Já sei o que que eu vou fazer aqui Palma aí Eu li Palmeirinha e falei palma aí Já sei o que eu vou fazer É só resolver Esse belozinho aqui, ó Luiz Choutana Arroba Nelson Deixa eu ver o que que ele falou sobre o Nelson 8 de maio Recente Ah, aqui Isso daqui foi uma live que o Choutana fez Pra quem não estava na live Laude Esperar rumores Pen Dinkedo com chances baixas de permanência Cheiro idiom com futuro incerto Não se sabe de nada Cheiro não sai da Pen Cheiro não sai da Pen Não sai mesmo O cheiro tem o futuro mais certo Que é tudo lá Cabum está com uma proposta melhor Para a Red Do que a Pen Sobre o Titã Financeiramente, possivelmente, né O cheiro, ele é dono da Pen Guys, o cheiro não sai dessa Pen Se o cheiro sair da Pen Podem me cobrar Eu mudo meu nome pra Bernadette Mourinha Não tem como É... Se o cheiro sair da Pen É sob um contrato Com uma cláusula D Você não pode performar Em nenhum time brasileiro A Pen jamais Deixaria o cheiro Ir pra um outro time de fora Um outro time daqui Jamais 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 Aí Se o cheiro sair da Pen Pra ir pra outro time internacional Aí, beleza Eu acho que isso pode acontecer Mas a Pen jamais Vai deixar o cheiro Ir pra todos Os outros times brasileiros, né Que não seja a Pen Não tem como Impossível, impossível Cabum Interesse no Titã Ranger e Dinkedo Mas top e super coreanos Que calma Bernadette Proposta melhor do que a Pen Para ter o Titã Fluxo Tem interesse no Dinkedo e Netuno E NTZ Quer renovar com os quatro E soldaram o Envy Mas sem sucesso Aparentemente Então, ano que vem Nós vamos ter uns Ezekas Novamente Um Yamp Ninja Canalha E Nia Red Tem interesse No Jojo Mas a multa é cara Brence encaminhado A Aegis e FNB Continua Nelson Provavelmente Não ficará Ok Isso saiu Pelo Choutana Isso saiu Pelo Choutana O que Nos abre Nos abre Uma chance De vermos o Sil Na Red Mas aí Trocar o Nelson Pelo Sil Eu acho que Faz mais sentido O Sil Ir pra outro time Vamos riscar Aqui os times Espera Vamos riscar Aqui os times Fúria Não contrataria Porque a Fúria Tá Até onde a gente Sabe Minimizando os gastos Né Então a Fúria A Fúria inclusive Ela tá prestes A demitir Todos os Treinadores E Falar que não tem Tanta necessidade Assim Libert Até onde a gente Sabe Corte de gastos Também Los Grandes Não Teria interesse Porque eles Têm interesse Em fechar Com o Stardust Ó Fúria Motivo Dinheiro Libert Motivo Dinheiro Los Stardust Pen Cheiro Eu acho que a Pen Ela vai ser Cheiro De on E mais um De fora Um Red Coat Um Dois Três Quatro Cinco Cade Altíssimas Chances Altíssimas Chances Porque O Von Eu não Não gostei do Trabalho dele Quem mais Cabum Cabum Poderia contratar O Sil Poderia Cabum Tá investindo Bastante dinheiro Nos jogadores Poderia Ok Pode rolar Pode rolar Dois Três Quatro Cinco Seis Red Que todos vocês disseram E o oitavo time Pode rolar Ok Pode rolar Também Tá faltando qual INTZ Não Na real INTZ Pode rolar Do coach Se eu ir pra lá Porque Eles renovam Com a Com a Osh Tipo Tem um mundo Onde o Osh Pode explorar Até onde vai O contrato dele Pelo Ligipidia Conseguimos ver Isso O Osh Foi um coach Sensacional Esse split Ele pode alçar Voos maiores Onde eu vejo O contrato Aqui Não Tem um site Específico Onde É Vê O contrato Da pessoa Até onde vai Não é Ligipidia A Osh Está fora Já está Confirmado Meu Deus Pelo Shoutana Mano Em que planeta Eu tô vivendo Esses últimos dias Como assim A Osh Confirmado Que tá fora Em que mundo Isso Em Júpiter Né Ritaly Nirvana Hebe Meteoro Ok INTZ Um ok Pode rolar Com muitos Pontinhos Assim Tipo INTZ Contratar Um coach Estrangeiro Mais dinheiro Difícil De acreditar 1 2 3 4 5 6 7 8 Tá faltando Dois times Quais são eles Loud fluxo Loud fluxo Loud never Loud não Contrataria A Loud manteria Essa line up Deles atual No máximo Adicionaria Mais alguém Mas não tem Por que né Por que que A Loud trocaria O Belze Não faz sentido E fluxo Tem o tartaruga Véia Não acho que o tartaruga Véia Mereça ser Trocado É que ele ficou Um ano lá Vocês acham que tem Chance do Do Silber Liscar uma vaga Nesse fluxo Por que não Adicionar ele Na Loud Querem ver A melhor parte Do vídeo Pois é Antes disso Passando aqui Blitz Pra lembrar você De se tornar um inscrito No canal De deixar o like Comentar a sua opinião E vamos aí Pra melhor parte Do vídeo Um big beijo Cara Por que adicionar Vocês me Fizeram a pergunta Do Por que não adicionar E eu Vou responder Ela dizendo Por que adicionar Essa mesma Comissão técnica Ganhou os últimos Três CBLOL E tipo Dando vale Vale é mole Dando vários Bailes técnicos Mano Não teria por que Eu acho que O fluxo também Ok Pode rolar Então O Sil Tem um Dois Três Quatro Times Cinco times Com com a Kabum Que ele pode ir Mas sendo sincero Eu não acho que Esses aqui Pode rolar não Viu Eu botei Mas menti Eu acho que É só Cade Eu acho que É só Cade Só Cade Para mim Teve Problemas Claros Na comissão Técnica Por que Por que Eu estou Dizendo isso Porque a gente Praticamente Conviveu Com a Cade Nesse split Pelos Behind The Stars É unânime Que tipo Assim Tanto eu Quanto a Comunidade Não gostou Muito do Trabalho Que o Von Fez Com os Jogadores Não culpo Só ele Também culpo Os Jogadores Tá Isso é um Fato Todos Tem A Determinada Parcela De culpa Ali Porcentagem Mas eu acho Que só a Cade Choltana Colocou uma Bolinha roxa No post Dele No post Dele Aqui Não No post Do Sil Ixi Eu bloqueei Então O Choltana Deixa eu ver E bloqueei Mano O Choltana Que bolinha roxa É essa Meu Deus Eu passei Ele apagou Depois Ah Olha aí O chat Dizendo Ator Não tem nada De bolinha roxa Alguém Printou E agora Tem a print Pra Me marcar Aqui no Twitter Ah Opa Já marcaram Esse post Foi excluído Ah Tá aqui A bolinha roxa Está aqui A bolinha roxa Ah Então Nós estávamos certos Né É pra Cade Mesmo Que ele vai Meu amigo Dito isso Oi fluxo Não Referência Do fluxo Não é o roxo O da Cade Para o Não Pera Vou reformular A Cade Tem muito mais O roxo Do que o fluxo A Cade Representa Muito mais O roxo Do que o fluxo O fluxo O fluxo É um X Para o League of Legends O roxo É da Cade O roxo É da Cade Essa é a verdade O Aiel Representa Mais o roxo Do que a própria fluxo Já começa por aí É Já começa por aí Tá vendo Mas enfim A grande realidade Disso daqui Eu acho então Que tem sim Uma grande chance Chances altíssimas Do Seel Do Seel Foi a primeira Foi a primeira contratação Qual que é a segunda O K9 A terceira O Lança Perfume A quarta O Loló Loló E a quinta Para fechar com chave de ouro A cereja Trick De reserva Dominique Mas mano Eu acho que O Seel Ele vai ser Uma contratação Boa Para essa Cade Papo Reto Eu acho que ele vai trazer Bastante coisa Só que Ele tem que ter Culeões Mano Ele tem que colocar O pau na mesa Se a line up Da Cade For aquela Se o Grel Ficar Talvez ele tenha Uma experiência Muito única Com o jogador Careful Viu Very carefully Acho que ele é mais pistola Eu só conheci ele Muito easygoing Falando a verdade Conheci ele muito Muito easygoing Tipo Muito tranquilo Pelo pouco que eu vi dele Bota fé